No quadro Dicas de Casa de Hoje, você vai aprender a fazer duas receitas. Eu vou ficar de olho nessa. Keilinha, presta atenção nessa reportagem. Usando apenas uma panelinha só. Roda aí. O Dicas de Casa de Hoje tá delicioso. E é pra aquela pessoa que quer praticidade, que também não gosta de sujar a vasilha. O chefe Welton vai dar dicas preciosas pra gente. Dois pratos facílimos, Welton. Facílimos. Um é um arroz carreteiro e o outro é um macarrão fácil na frigideira. Welton, conta pra gente qual que é o primeiro passo da nossa receita. Arroz carreteiro, né? Quer dizer, começar por isso. Exato. Vamos deixar a panela esquentar bem e vamos jogar um fio de azeite. Um pouco, porque vai, o bacon vai saltar ainda o óleo, né? E sempre lembrando que o bacon tem bastante óleo também, né? Tem, nossa, é demais. E já começa por ele. Já começa por ele, ó. Ó o cheadinho. A panela já tá aquecida. Já tá aquecida. Fica adiantar, né? Agora só dá aquela fritadinha. Aquela fritadinha e aí depois a gente joga o... Calabresa, né? A carne de sol que já tá cozida, porque tem que adiantar já o nosso processo, né? Bacon pronto, Elton? E agora? Vamos colocar a carne de sol. Só dá uma douradinha. Ainda com o óleo do bacon aí? Ainda. Depois a gente não vai retirar o excesso de óleo. Ó. Muita gente ainda não sabe como fazer com a carne de sol, né? Pra tirar aquele excesso do sal. Como que faz? Ou você vai trocando a água, ou você coloca pra ferver, né? São as duas águas, né? Porque aqui fica melhor. Walter, tem um segredinho também. Tô vendo que tem açúcar na sua mão. Vai açúcar? Vai um pouco pra dar aquela corzinha marronzinha no arroz carreteiro. Ah, pra dar uma douradinha também. Isso. Pra ficar bonito. Fica chique, muito. Essa eu não sabia, olha só. Bem, a carne já tá fritinha aí. Pode tirar o excesso de gordura também, né? Se soltear muito. E agora já é o quê? Vamos colocar a calabresa pra dar mais uma douradinha. Também é jogo rápido, né? É, já. Só dá uma douradinha aí um pouco curta e já coloca os outros ingredientes, que é o alho, né? Os outros acompanhamentos. Jogou o alho, agora a verdade é boa. O pimentão verde. A gente já pode adicionar... O arroz. O arroz. Nosso ingrediente principal. Vamos embora. Pra cada checa de arroz, são duas de água. Fervida. Fervida pra agilizar o processo dele ali de cozimento. Uns 20 minutinhos se passaram, o nosso arroz já tá cozido. Isso. Ainda tá em fogo baixo ali, né? Pra dar uma secadinha. E vamos finalizar de que jeito, né? Vamos jogar um pouquinho de cebolinha verde. O verde dá sempre um grande prato, né? Vamos colocar uma cenourinha pra dar uma cozinha. Olha só. Um pouquinho... Cenoura ralada. Um pouquinho de tomate. Não vou colocar tudo. E nós vamos colocar o queijinho. O provolone nesse caso. O provolone. Se tiver outro queijo, pode ser outro também, que tiver ali na geladeira. O que você tiver. O segredo é aproveitar tudo que tá na geladeira. Olha, gente. Presta atenção isso daqui, ó. Agora misturar tudo. Olha que prato colorido, bonito. Fica bonito, né? O arroz carreteiro já tá pronto na mesa. E a gente prometeu dois pratos. Vamos agora pro segundo, então, que é bem mais rápido, né? E vai tudo numa panela só também, que é o macarrão de frigideira, né, Elton? Isso. É coisa rápida aqui. Frigideira já tá aquecida ou não precisa? Não, eu coloquei pouquinho aqui, porque depois a gente vai colocar água quente, né? Vamos começar a comer, então. Vamos começar pelo tomate. E a gente vai colocando tudo assim, ó, gente. Agora a gente vem com a água. Água fervendo. Olha só, já tinha deixado separado ali. E joga em cima dos ingredientes, principalmente em cima do macarrão, né? Em cima do macarrão. Olha só, pra montar aqui na frigideira, a gente não gastou nem um minuto, né, Elton? Não, não foi um minuto, não. Foi coisa rápida. Agora o prazo pra cozinhar aqui é de quanto tempo, mais ou menos? Não tem, assim, mais sete a oito minutos. Você vê que secou a água e tá do al dente ou do jeito que você quer, você acrescenta mais água, senão deixa. Elton, tá quase pronto, né? Agora a gente vai acrescentar mais ingredientes, é isso? Vamos acrescentar agora o creme de leite. Requeijão. E a cebolinha. E a cebolinha. Agora a gente mexe. Olha como ficou complicado. Pronto, é só isso, misturou, tá pronto. Chegou a hora da melhor parte, né? Pratos na mesa, gente, o cheiro. Que pena que você aí de casa não pode sentir, porque tá maravilhoso. Agora, além de prático, além de sujar pouquíssima vasilha, uma panela só ali, são dois pratos bem baratos, né, Elton? Bem barato, gastei R$ 37,00. Nos dois pratos? Nos dois pratos. R$ 37,00. E dá pra família inteira comer. Dá pra umas seis pessoas comer tranquilo. Tranquilamente. Então bora parar de conversa, vamos preparar? E aí, tá aprovado? Aprovadíssimo, gente. Que delícia.